Na presença de sete secretários e da Procuradoria-Geral do Estado, o governador Helder Barbalho assinou a carta política e ajuda a memória nesta quarta-feira. O documento reúne todos os compromissos consolidados pelas secretarias estratégicas e pelo governo do Estado para o lançamento do programa Descarboniza Pará, uma ação gigantesca que pretende reduzir drasticamente a emissão de CO2 em todo o Estado. Com a carta, o governo prevê a injeção de capital internacional na economia paraense, algo em torno de 300 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1,5 bilhão de reais. O investimento consiste na modalidade Policy Based Low, um empréstimo baseado em políticas públicas, em uma tradução livre, e está condicionado à performance do Estado na aplicação de políticas estruturais em ações voltadas para as mudanças climáticas. Aprovado em outubro de 2022, o projeto prevê orçamento para que o governo do Estado possa fortalecer instituições, melhorando serviços públicos e garantindo qualidade nos gastos públicos. A ação acontece uma semana após o presidente Lula anunciar oficialmente Belém do Pará como sede da COP30 em 2025 e confirmar apoio da União para que o Estado e a capital tenham plenas condições de realizar o evento internacional. Com o Descarboniza Pará, Helder dá mais um passo na luta pela proteção das áreas de conservação no Estado, que hoje contam com a Operação Curupira, responsável por tirar o Pará do topo da lista dos maiores desmatadores, e ajudando a reduzir os índices de desmatamento em abril, quando foram registrados 70% de redução no número de alertas no território paraense.